A Rádio Esperança FM apresenta Portal de Notícias com resumo dos fatos da sua cidade A apresentação é de Nando Barbosa Muito, mas muito boa noite paulista, muito boa noite pernambuco, muito boa noite Brasil É, e muito boa noite também meus amigos do Facebook Estamos começando mais um programa Portal de Notícias aqui na sua Esperança FM 98.7 Você acompanha a nossa programação através do www.radioesperancafmpaulista.com.br E você também acompanha a nossa programação através do aplicativo exclusivo para o sistema Android Você vai lá na Google Play e procura por Rádio Esperança FM Paulista Eu sou Ednando Barbosa e até às sete da noite te acompanho com muita informação aqui no Portal de Notícias E vamos para os destaques do programa de hoje Moradores do Janga recebem mutirão de serviços gratuitos de saúde Oposição critica números da violência em Pernambuco Emprego melhora no nosso estado Contas do país vão continuar no vermelho até 2020 Essas e outras notícias você confere a partir de agora comigo Ednando Barbosa e o programa Portal de Notícias Esperança FM Notícia Agora na cidade do Paulista são 6 horas e 12 minutos, 6 horas e 12 minutos Moradores do Janga recebem mutirão de serviços gratuitos de saúde Moradores do Conjunto Praia do Janga, aqui na cidade do Paulista, vão receber nesta sexta-feira, das 9 da manhã até às 11, um mutirão de serviços gratuitos de saúde A população poderá receber teste rápido de HIV, sífilis e hepatite Exames de BK, que é o exame de escarro e também de manchas para rancenias e também serão feitos no local A iniciativa é realizada pela Prefeitura do Paulista por meio da Secretaria de Saúde O público também vai poder fazer consultas com o Clínico Geral da Unidade de Saúde Dom Helder Além de aferir também a pressão arterial e fazer medicação de HGT, que é a medicação de diabetes Para realizar os serviços, os moradores da cidade precisam comparecer ao Salão 2 do condomínio E apresentar um documento de identificação com foto e o cartão SUS Os resultados dos testes de sífilis, hepatite e HIV saem na hora e serão realizados pela equipe do Centro de Testagem e Aconselhamento O condomínio Praia do Janga fica localizado na rua Brejo Madre de Deus, número 180 no bairro do Janga Agora na cidade das chaminés são 6 horas e 13 minutos 6 horas e 13 minutos na cidade do Paulista Oposição critica números da violência em Pernambuco Um dia após a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco divulgar os números da violência para o mês de julho A bancada de oposição na Assembleia Legislativa de Pernambuco divulgou uma nota criticando as estatísticas Segundo os dados da SDS, o número de homicídios em Pernambuco aumentou no mês de julho Em relação ao mês anterior Foram 447 crimes violentos letais e intencionais, o chamado CVLI Ou média diária de 14,42 homicídios por dia contra 12,67 em junho No texto, a bancada afirma que desde 2015 vem alertando para o crescimento da criminalidade no Estado Quando foi registrado um incremento de 15% no número de homicídios Segundo a nota, a oposição voltou a alertar para o problema em 2016 Quando os casos de assassinatos cresceram mais de 13% E novamente no encerramento do primeiro trimestre Os oposicionistas também afirmam que hoje a política de segurança do governo do Estado Se restringe à substituição dos postos de comando Segundo a oposição, já estamos no terceiro secretário de Defesa Social E no terceiro comandante da Polícia Militar Sem que os números indiquem qualquer sinal de declínio Outra crítica da bancada é da transparência das informações Segundo a bancada, ela afirma que também a Polícia Militar Ela trabalha com déficit de pessoal Isso é grave, né? Isso é grave porque é o que a gente já vem acompanhando Uma análise que eu faço aqui é que desde o escândalo que ocorreu com o ex-secretário De Defesa Social ainda na gestão de Eduardo Campos O nome me falhou agora o nome dele Mas o projeto Pacto pela Vida nunca mais foi o mesmo Desde a saída desse secretário Os índices do projeto Pacto pela Vida, os índices de segurança Ele vem declinando e os índices de assaltos e homicídios no Estado de Pernambuco Ele vem crescendo Eu não me lembro o nome do primeiro, mas é o Damásio O ex-secretário Damásio é o coronel, que era secretário de Defesa Social E que foi um dos articuladores na era Eduardo Campos do projeto Pacto pela Vida Agora são 6 horas e 16 minutos na cidade das chaminés 6 horas e 16 minutos, se não me engano é o Wilson Damásio É isso aí, agora são 6 horas e 16 minutos Esse é o programa Portal de Notícias Trazendo aqui um resumo dos fatos de nível local, estadual e também nível nacional Emprego melhora em Pernambuco, é o que diz a pesquisa realizada Segundo pesquisa, Pernambuco gerou 794 empregos formais no mês de julho deste ano O saldo é o único positivo para o mês desde 2012 Quando 2.259 vagas foram geradas Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED Divulgado aí pelo Ministério do Trabalho O resultado foi puxado pelos empregos na indústria de transformação e na agropecuária Responsáveis por incrementar respectivamente 938 e 973 postos de trabalho no referido mês Na visão de especialistas, o Estado acompanhou o cenário nacional cujo saldo total Que corresponde aí à diferença entre o número de admissões e demissões Foi de 35.900, influenciado aí também pelo comportamento da indústria, do comércio, dos serviços e da agropecuária De acordo com a sócia da consultoria econômica e planejamento CEPLAN Tânia Bacelar Os números de Pernambuco são reflexo do que aconteceu com o país Segundo ela, é a mesma tendência quando se observa os dados isolados O mesmo aconteceu com a construção civil, que viveu o boom, a queda com a recessão econômica Sobretudo em swap e a lenta recuperação que é o que vemos agora destacou E ainda segundo o Caged, a construção demitiu 648 trabalhadores em julho em Pernambuco Enquanto o Brasil aí registrou um aumento de 724 vagas após 33 meses de saldos negativos Outro setor que demitiu muito por aqui foi o de serviços, com saldo negativo de 360 empregos E no ranking, Pernambuco ficou com a 15ª posição São Paulo foi a que gerou mais empregos, com 21.805 vagas Agora são 6 horas e 18 minutos na cidade das Chaminés 6 horas e 18 minutos na cidade do Paulista E daqui a pouco no nosso programa teremos as vagas de emprego para esta quarta-feira Para esta quarta-feira, dia 16 de agosto de 2017 Já estou querendo achar que hoje é terça-feira ainda Daqui a pouco aqui no nosso programa, tá bom? Vamos agora com notícias aqui no nosso programa Contas do país vão continuar no vermelho até 2020 Após uma semana de embates com a ala política do governo A equipe econômica anunciou nesta terça-feira O aumento no rombo das contas federais neste e nos próximos três anos O governo também avisou que a virada esperada para 2020 Quando prometia que os números voltariam ao azul Não vai mais acontecer Os resultados ainda poderão ser piores se o governo não conseguir aprovar no Congresso Uma série de medidas e aumento de receitas E corte de gastos com servidores anunciadas ontem Com a revisão, com essa revisão aí das metas fiscais Que previnham um déficit de R$ 139 bilhões neste ano E R$ 129 bilhões no ano que vem O governo agora prevê um rombo de R$ 159 bilhões nesse e no próximo ano Para 2019, a previsão de déficit passou de R$ 65 bilhões Para R$ 139 bilhões O governo esperava um superávit de R$ 10 bilhões em 2020 E agora prevê um déficit de R$ 65 bilhões Agora, é engraçado, né? É engraçado e eu volto a afirmar aqui Que para poder aprovar voto Para poder ter voto a favor do governo Não falta dinheiro no cofre É daquilo Essa gestão Falou muito Não é querer defender também o governo da Dilma não Que eu acho que o governo da Dilma não foi muito feliz Mas o governo do Michel Temer Ele conseguiu, o grupo dele conseguiu O impeachment, o tão sonhado impeachment Da presidente Dilma Rousseff E anunciou que seria diferente Disse que a Dilma merecia ser impeachmada Porque ela não estava tratando com responsabilidade das contas públicas E estava gastando muito mais do que deveria gastar Disse que as contas do governo deveriam ser feitas As contas nossas de todo dia Na qual nós não podemos gastar mais do que recebemos de salário no mês Se nós recebemos um salário mínimo Não tem condição de a gente gastar dois salários mínimos Mas aí o que a gente vê no governo federal É que o governo já está para lá do SPC Já está gastando muito mais do que está arrecadando Se for comparar um salário mínimo Ela recebe um salário mínimo e está gastando 10, 15 salários Sem ter condições de pagar E sem contar que por fora não está contando também os juros da dívida pública Então, 159 bilhões de reais E nós não vemos aonde está sendo investido isso Porque, como informamos todo santo dia E vamos informar daqui a pouco a situação do trânsito Rodovia BR-101 Buraco, um buraco atrás do outro Você vê outras rodovias federais Na mesma situação Uma situação de calamidade Onde o caminhoneiro que paga anualmente o seu imposto Se vê no prejuízo Porque não está vendo retorno no pagamento do seu imposto O motorista comum que paga o seu IPVA anualmente Para poder ter investimento nas rodovias federais Não vê o seu dinheiro investido nas rodovias Vê aí o gasto que se tem que ter E algumas rodovias federais O prejuízo ainda é maior Pelo fato de você ter que pagar o imposto Para poder utilizar a estrada com boa qualidade E você ainda ter que pagar um pedágio Para poder utilizar aquele trecho que está com boa qualidade Porque o governo não faz a parte A iniciativa é que toma conta Aqui em Pernambuco nós temos um caso Um caso isolado de pedágio Que é a Rota do Paiva Que ali é uma rota alternativa Mas você vai para o estado de São Paulo Praticamente 60% das rotas estaduais São privatizadas Sem contar as federais Onde você paga o imposto E tem que pagar de novo Quem tira muita onda com isso É um humorista chamado Danilo Gentili Aonde ele fala Que você É como se você pagasse um serviço de TV por assinatura Você vai lá, paga a sua assinatura E tem que pagar de novo Para poder ver determinado tipo de filme Porque ele só está disponível no Pay Per View Então é a situação do nosso Brasil Não adianta E outra Quem acaba pagando a conta é sempre o pobre trabalhador Porque bota a conta na Previdência Diz que a Previdência está deficitária E bota a conta no bolso do trabalhador Alguns ajustes já foram iniciados Na gestão da presidente Dilma Rousseff Como foi o caso do ajuste Do abono salarial Onde o empregado Trabalhava Com um mês De trabalho Realizado Ele já recebia Um ano de abono salarial E hoje O abono salarial está Como o décimo terceiro Está fatiado O auxílio desemprego Também foi ajustado Hoje está tendo aí A reforma Da terceirização Dos serviços E por aí vai Agora são 6 horas e 26 minutos 6 horas e 26 minutos Na cidade das chaminés Esse é o programa Portal de Notícias Esperança no Trânsito E vamos dar um giro pelo trânsito Aqui da nossa região Neste momento Rodovia BR-101 A rodovia nominada Governador Mário Covas Rodovia BR-101 Norte No trecho que vai Entre o viaduto de Caetés E a estrada do Passarinho Um trânsito complicado Neste momento A velocidade média Da rodovia Vamos verificar aqui Junto ao nosso sistema É trânsito complicado Neste momento Aqui na rodovia BR-101 É no sentido Se você estivesse seguindo Sentido Recife Evite pegar a BR-101 Que o trânsito lá Está intenso Velocidade média De 5 km por hora 5 km por hora É a velocidade média Dos automóveis Na rodovia BR-101 Trânsito engarrafado Neste momento E vamos continuar Dando um giro Pelo trânsito Aqui da nossa região Rodovia PE-15 Na altura Do viaduto Do hospital Miguel Arraes Trânsito intenso Também Com velocidade média De 18 km por hora Entre o viaduto Do Miguel Arraes E o cemitério municipal Do Paulista É Esse trânsito Também Está complicado Seguindo aqui Até a entrada De Arto Lundgren 1 Com velocidade De 17 km por hora Já no trecho Que está próximo Ao condomínio Parque Jardins É Trânsito intenso Também Na rodovia PE-15 Então fique atento Aí Está complicado Hoje a situação De quem quer ir Para Recife Nessa hora Agora são 6 horas e 28 minutos Na cidade da Chaminé E se você estiver vindo De Abreu Lima Igarassu Ilha de Itamaracá Itapissuma Goiana Está complicada a situação Dos dois lados Das rodovias Tanto na BR-101 Quanto na rodovia PE-15 Está certo? Então velocidade média Neste momento É de 10 km por hora No trecho que vai Entre um antigo batalhão Da Polícia Militar Próximo ali Do Viaduto do Nobre E o trecho que vai Até a Igreja São Francisco de Assis Na Vila Torres Galvão É a velocidade média No momento É de 10 km por hora Daqui a pouco Nós voltamos Com mais giro Pelo trânsito Aqui na sua Esperança FM Esperança no Trânsito Oferecimento Ponto do Crédito A sua loja de empréstimos Em Paulista Ips Está prestando dinheiro? Então passa na Ponto do Crédito Que lá tem dinheiro Para você Empréstimos consignados Para aposentado Pensionista Servidor municipal Estadual Federal E Forças Armadas Se você recebe Um salário mínimo Na Ponto do Crédito Você pode sair Com aproximadamente 11 mil reais A Ponto do Crédito Ainda dispõe de cartão De crédito Para aposentado Pensionista Com baixa taxa de juros E o melhor Sem anuidade Então dá uma passadinha lá Praça João Pessoa Número 13 Próximo ao Banco do Brasil Do Centro do Paulista Ou ligue 3010-2898 Eu disse 3010-2898 Ponto do Crédito Dinheiro na mão Sem complicação Como anda a sua comunidade Mande uma mensagem Para o nosso WhatsApp 987979926 987979926 O WhatsApp do povo Agora é lei De autoria do vereador Camelo do Seguro A lei municipal 4.687 Aprovada em 27 de abril De 2017 Sancionada pelo prefeito Júnior Matuto Torna obrigatória Em toda a cidade do Paulista O uso de equipamentos De proteção individual Tais como Macacão confeccionado em brim Aventais e emborrachados Máscaras descartáveis Além de luvas confeccionadas Em algodão Para os frentistas Luva de raspa Para o pessoal Da troca de óleo Coturno De cano longo Confeccionado em couro E boné Os postos terão Até o mês de novembro Para se adequarem Às normas De proteção individual Ficam todos os estabelecimentos De comercialização De combustíveis Em toda a extensão Territorial de Paulista Obrigados a fixar Cartazes em locais Visíveis aos funcionários E aos seus usuários Informando a relação De equipamento De proteção individual Que devem ser utilizados Pelos profissionais O cartaz ainda deve Conter a informação De que a empresa É obrigada a fornecer A seus funcionários Gratuitamente Os equipamentos De proteção individual Em perfeito estado De conservação E de funcionamento Você está ouvindo Ednando Barbosa E o portal de notícias Vagas de emprego Agora na cidade da Chaminés São seis horas e trinta e um minutos Seis horas e trinta e um minutos Na cidade do Paulista E vamos para as vagas De emprego Destinadas nas agências Do trabalho em Pernambuco Para esta quinta-feira A agência do trabalho De Garaçu Oferece Duas vagas Para agente funerário O candidato Deverá ter o ensino médio completo E não é exigida Experiência Uma vaga Para analista De marketing O candidato Deverá ter o ensino Médio completo E seis meses De experiência O salário É de mil e quinhentos reais E uma vaga Para forneiro De padaria O candidato Deverá ter o ensino Médio completo E seis meses De experiência O salário É de mil e vinte e um reais E cinquenta e dois centavos A agência do trabalho Do Paulista Oferece Três vagas Para mecânico De automóvel O candidato Deverá ter o ensino Médio incompleto E seis meses De experiência A agência do trabalho Do Recife Oferece Uma vaga Para cortador De roupa O candidato Deverá ter o ensino Médio incompleto E seis meses De experiência O salário É de mil Duzentos e cinquenta reais Duas vagas Para costureira De reparação De roupas O candidato Deverá ter o ensino Fundamental Incompleto E seis meses De experiência O salário É de mil E sessenta reais Vinte vagas Para demonstrador De mercadorias O candidato Deverá ter o ensino Médio completo E seis meses De experiência O salário É de mil E sessenta reais Uma vaga Para eletromecânico De manutenção De elevadores O candidato Deverá ter o ensino Médio completo E seis meses De experiência O salário É de mil Cento e quatro Reais E dezessete centavos Uma vaga Para estovador De veículos O candidato Deverá ter o ensino Fundamental Completo E seis meses De experiência O salário É de mil E duzentos Reais Uma vaga Para lanterneiro De automóveis Especializado Em reparação O candidato Deverá ter o ensino Médio incompleto E seis meses De experiência O salário É de dois mil E trinta e seis Reais E noventa e dois Centavos Uma vaga Para líder De recepção O candidato Deverá ter o ensino Médio completo E seis meses De experiência O salário É de mil E duzentos Reais Uma vaga Para pasteleiro O candidato Deverá ter o ensino Médio incompleto E seis meses De experiência O salário É de novecentos E trinta e sete Reais E três vagas Para técnico Em instalação De equipamentos De áudio O candidato Deverá ter o ensino Médio completo E seis meses De experiência O salário É de mil E duzentos Reais E atenção Para as vagas Destinadas A pessoas Com deficiência A agência Do trabalho De garassu Oferece Quatro vagas Para auxiliar De limpeza O candidato Deverá ter o ensino Médio incompleto E seis meses De experiência O salário É de novecentos E trinta e sete Reais E a agência Do trabalho Do recife Oferece Duas vagas Para atendente De bal Atendente Balconista O candidato Deverá ter O ensino Médio incompleto E seis meses De experiência O salário É de mil Reais A agência Do trabalho De garassu Fica na rua Dom Barreto Número 24 No centro De igarassu A agência Do trabalho De paulista Fica na praça Frederico Lundgren Sem número No centro Do paulista E a agência Do trabalho Do recife Fica na rua Da aurora Número 425 No bairro Da Boa Vista Agora são Seis horas E trinta e cinco Minutos Na cidade Das Chaminés Você está ouvindo Ednando Barbosa E o portal De notícias Como anda A sua comunidade Mande uma mensagem Para o nosso WhatsApp Nove Oito sete nove sete Nove nove vinte e seis Nove oito sete nove sete Nove nove vinte e seis O WhatsApp do povo Esperança FM Notícia Portaria do Diário Oficial Exclui Joel da Arpa Da Polícia Militar Uma portaria da Secretaria De Defesa Social Assinada pelo secretário Antônio de Pádua E publicada no Diário Oficial De Pernambuco Nesta quarta-feira Determina a punição De Joel Maurino Do Carmo Mais conhecido Como Joel da Arpa Do Podemos Ele é deputado Estadual E foi punido Com a pena De exclusão A bem da disciplina Resultado De um processo Administrativo O processo Desse diz respeito A venda Em 2009 De um imóvel No bairro de Candeias Em Jabuatão De Guararapes Pelo valor De cinco mil reais A outro soldado Da Polícia Militar Como se fosse De sua propriedade A publicação Pede ainda O arquivamento Do processo Administrativo Em relação Ao segundo soldado Por não ter sido Comprovado Que tenha praticado Algum tipo De infração disciplinar Em contato Com um blog Da região metropolitana O deputado Joel da Arpa Afirmou Que a decisão Da corrigidoria É perseguição E que eles Estão errando o alvo Eles não conseguem Ressuscitar o pacto Pela vida E estão tentando Prejudicar Injustiçar Quem defende A segurança pública De Pernambuco Disse o parlamentar Joel da Arpa Explicou Que o terreno Em questão Era de seu pai Uma posse Que foi vendido Para um policial Amigo O deputado Afirma ter ido Ao cartório Para realizar A venda Do mesmo E o PM Mora no local Há quase 10 anos Segundo o deputado Ele ainda dispara Dizendo que Depois desse tempo Apareceu um cidadão Dizendo que é dono Do terreno Ele foi para a Corrigidoria E foi para a justiça E a Corrigidoria Para minha surpresa Me excluiu E me excluiu Por que? É naturalmente Perseguição Ao nosso posicionamento E está mostrando A falência Do governo Em relação Ao pacto Pela vida Deviam estar Atrás de bandido Mas estão Atrás De quem quer Melhorar a segurança O deputado Estadual Joel da Arpa Afirmou Que sua equipe Jurídica Está trabalhando No caso E ele disse Que vai até O Supremo Tribunal Federal E tem Plena consciência Da sua Inocência Ele tem Consciência De que é Perseguição E vai Até as últimas Instâncias Agora são 6 horas e 41 minutos Na cidade Das Chaminés 6 horas e 41 minutos Na cidade Do Paulista Estudo do TRE Prevê a extinção De 26 zonas Eleitorais O Tribunal Regional Eleitoral De Pernambuco Anunciou Nesta quarta-feira Que 26 zonas Eleitorais No interior De Pernambuco Serão extintas E se juntam A 3 zonas Eleitorais Na capital Que já haviam sido Eliminadas Pelo Pelo que foram Eliminadas Pelo Tribunal Superior Eleitoral Dentro do processo De resoneamento Além disso Uma zona eleitoral Foi remanejada No estado Também por não Atender aos parâmetros Mínimos Exigidos Pelo TSE O resultado Do estudo Foi apresentado Pelo presidente Do TRE Em Pernambuco O desembargador Luiz Carlos Barros Figueiredo Que garantiu Que os eleitores Nas zonas extintas Não sofrerão Qualquer prejuízo Com a mudança De acordo Com a análise Do TRE Que antes Contava com 151 As zonas eleitorais Com o resoneamento Vai passar A ter apenas 122 Agora O relatório Será entregue Ao TSE No máximo Até o próximo Dia 18 Para ser Ou não Homologado Dentro do prazo De 60 dias A despeito Da homologação Confiante Na aprovação Do trabalho Realizado O presidente O presidente Do TRE Já autorizou O início Efetivo Do resoneamento Que começa Na próxima Segunda-feira Agora são 6 horas e 43 minutos 6 horas e 43 minutos Na sua Esperança FM Esse é o programa Portal de Notícias E você também pode ouvir Através do www.radiosperanquefmpaulista.com.br Você também acompanha Nossa programação Através do Facebook.com.br Ednando Barbosa Facebook.com.br Ednando Barbosa Você vai poder acompanhar A reapresentação Do programa Logo mais Às 10 horas Da noite Tá certo? Agora são 6 horas e 43 minutos 6 horas e 43 minutos E FPE Inscreve para Curso gratuito De desenho artístico Em Olinda É isso aí pessoal Começou hoje As inscrições Para os cursos gratuitos De desenho artístico O Instituto Federal De Pernambuco Oferece 30 vagas Para o módulo iniciante E outras 30 Para o módulo avançado Em Olinda Na região metropolitana Do Recife As inscrições Devem ser realizadas Presencialmente Na divisão de pesquisa E extensão do campus Das 9 horas da manhã Até as 2 horas da tarde Os interessados Devem ter mais de 16 anos E para a inscrição É necessário levar Documento oficial com foto E preencher um formulário Os candidatos ao módulo avançado Deverão ter habilidade Já desenvolvida de desenho Para isso Será necessário apresentar Dois desenhos próprios Em papel no tamanho A4 A inscrição para o módulo avançado Termina nesta sexta-feira Dia 18 E a do básico Segue até o próximo dia 22 Nos dois casos O critério de seleção Será a ordem de inscrição Dos candidatos Em caso de desistência No primeiro encontro Serão convocados Os suplentes E os selecionados Terão aulas semanais Que ocorrerão Entre os meses De agosto E dezembro As aulas Do módulo básico Serão realizadas Às terças-feiras Das 9 Às 11 Da manhã E as do avançado Às quintas Das 2 Às 4 Da tarde O campus O campus Olinda Fica localizado Na avenida Sérgio Godoy De Vasconcelos Número 540 No bairro de Jardim Atlântico Agora são 6 horas e 45 minutos Na cidade das chaminés 6 horas e 45 minutos Na cidade do Paulista Esperança no trânsito E vamos continuar Dando um giro Pelo trânsito Aqui da nossa região É isso aí Agora são 6 horas e 46 minutos 6 horas e 46 minutos Aqui na cidade das chaminés Nesse momento Trânsito na PE01 Ali na altura Da ponte do Janga O trânsito está seguindo De forma moderada Com velocidade média De 14 km por hora Lembrando que a ponte do Janga Ela vai passar por algumas intervenções No que se diz respeito A sua duplicação Para a conclusão da obra Que já foi iniciada No trecho da PE01 Entre a ponte do Janga E a entrada lá Da estrada de Manepá E vamos continuar Dando um giro aqui Pelo trânsito Da nossa região Vamos seguir agora A avenida Carlos de Lima Cavalcante Trânsito intenso Neste momento No sentido No sentido PE15 Para o bairro De Jardim Atlântico Velocidade média De 18 km por hora Na rodovia Vamos continuar Dando um giro Aqui pelo trânsito Da nossa região Você também pode participar Do nosso Esperança no Trânsito Mandando um WhatsApp Para o 987979926 987979926 Trânsito complicado Neste momento Na rodovia PE15 Na altura Entre o viaduto Dos Butrins E o terminal Integrado De passageiros Milton de Oliveira Santos É o terminal Integrado Da PE15 Velocidade média No local É de 16 km por hora Então É o retorno Para casa Como é de praxe É complicado Neste trecho Da rodovia PE15 Tá certo E muito se dá Esse trânsito Por conta De alguns semáforos Que tem na via Né Você tem um semáforo Ali próximo A estação Butrins Que fica já Depois do viaduto Você tem um semáforo Também Na altura Do viaduto De ouro preto Que é o viaduto Que dá acesso Ali ao pessoal Chama do É Eu esqueci o nomezinho Do trecho ali Mas fica próximo A faculdade De ciências humanas Ali de Olinda Então aquele viaduto Ali tem um semáforo Na parte de baixo Por conta De um retorno Que tem embaixo dele E tem também Um semáforo Na altura Já do terminal Integrado De passageiros Da PE15 Então fique atento Aí no seu retorno Para casa É Por conta Da Do trânsito Aí que está Complicado Neste momento Se você puder Pegar rotas alternativas Você faz aí Uma boa escolha Tá bom Então agora São 6 horas E 48 minutos 6 horas E 48 minutos Na cidade Das chaminés É O trânsito Segue É intenso No trecho aí Da faculdade Joaquim Nabuco Aqui no centro De Paulista Até A igreja De São Francisco De Assis Na Vila Torres Galvão Trânsito intenso Nesse momento Com velocidade média De 11 km por hora Também tem alguns semáforos Aí nesse trecho E algumas lombadas Eletrônicas também Esperança No trânsito Oferecimento Ponto do Crédito A sua loja de empréstimos Em Paulista Eips Tá prestando dinheiro? Então passa na Ponto do Crédito Que lá tem dinheiro pra você Empréstimos consignados Pra aposentado Pensionista Servidor municipal Estadual Estadual E Forças Armadas Se você recebe um salário mínimo A mão sem complicação Como anda a sua comunidade? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp 987979926 987979926 987979926 Torna obrigatória Em toda a cidade de Paulista O uso de equipamento de proteção individual Tais como Estadual O uso de equipamento de proteção individual Em perfeito estado de conservação e de funcionamento Você está ouvindo Ednando Barbosa E o portal de notícias Esperança FM Notícia Mais de 2 mil prédios em alto risco No grande Recife As construções em alvenaria Alto portante O resistente Popularmente conhecida Como prédios caixão Que se tornaram muito comuns No Brasil A partir dos anos 70 Principalmente no Nordeste E mais ainda em Pernambuco Tornou-se um problema social Como define o professor de estruturas Carnu Leal Nogueira Da Universidade Federal de Pernambuco Um estudo do Ministério Público Estadual e Federal Finalizado há oito anos Identificou a existência de cerca de 5.300 prédios caixão Na região metropolitana do Recife Sendo 4.426 em cinco municípios Recife, Paulista, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe e Olinda Mais de 2 mil deles Apresentando um grau de risco alto ou muito alto O tema será debatido nesta quinta-feira A partir das 3 horas da tarde Na Mesa Redonda Na Rua da Glória, número 366 Em alusão ao sinistro causado por incêndio no mês passado Que vitimou duas pessoas No número 366 da Rua da Glória No bairro da Boa Vista O encontro é da Associação dos Engenheiros de Segurança do Trabalho de Pernambuco Da Associação Brasileira de Engenheiros Civis Da Seção Pernambuco, a ABENC E do Sindicato dos Engenheiros do Estado de Pernambuco, a CINGPE Em conjunto com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Pernambuco O evento será na sede do Conselho Na Avenida Rui Barbosa, número 1363, nas Graças Segundo os presidentes das entidades O objetivo é discutir as causas e a frequência Com o que vem ocorrendo aí Recentes sinistros, em sua maioria Com desabamentos de edificações em todo o Estado Totalizando 11 óbitos e 3 feridos Além de danos materiais O levantamento sobre as construções, apesar de antigo Nunca foi levado adiante Os dois passos seguintes Que seriam a elaboração de laudos sobre as construções E a execução de obras de reforço e recuperação Como lembra o engenheiro civil e professor Carlos Wellington de Azevedo Pires Sobrinho Coordenador aí do Laboratório de Tecnologia do ITEP Nunca foram realizados Apesar de concordarem quanto a gravidade do problema E o descaso gerado por esse quadro caótico Os especialistas divergem sobre a solução Para Canô, o ideal seria a demolição e reconstrução dos edifícios Já Carlos Wellington não acredita nessa possibilidade Tendo em vista que para isso acontecer Os proprietários de cada apartamento Deveriam ter a titularidade do imóvel Uma realidade muito distante da atual O fato é que esse tipo de alvenaria não estrutural Sem o uso de concreto armado Foi uma opção empírica, não testada, barata, não durável E que nunca deveria ter sido utilizada Após o estudo do ITEP inédito no país Os municípios proibiram por força de lei Novas construções semelhantes Restava e resta saber O que fazer com as ainda existentes Apenas alguns edifícios tiveram laudos solicitados Pelas gestões de sua cidade Esse é um fato interessante Porque pelo que se fala Houve aí um superfaturamento Além do projeto ser mal feito Houve também um superfaturamento Na construção desses edifícios Nesses edifícios da Coab Como aqui a gente conhece O Paulista é praticamente Três bairros nós temos aqui Que são tomados pelas casas Quatro, no caso, pelos prédios Chamados prédios de Coab Inclusive, nós realizamos até uma entrevista Ainda no programa Tarde Total Onde conversamos com o Camelo do Seguro Em relação aos seguros desses imóveis Que estão na justiça E muitas e muitas pessoas já entraram na justiça Através da FEMU Coab Através da Federação dos Mutuários E estão recebendo os seus seguros Por conta dessas irregularidades Causadas aí pelas más construções Desses prédios Agora são seis horas e cinquenta e seis minutos Seis horas e cinquenta e seis minutos Na cidade das Chaminés Lula fará ato no Pátio do Carmo O Pátio da Igreja Nossa Senhora do Carmo No centro do Recife Receberá o ato pela democracia Pelos direitos e por Lula No próximo dia 25 A partir das quatro da tarde O evento faz parte da agenda Que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Cumprirá no Estado Entre os próximos dias 24 e 26 de agosto De acordo com a coordenação do PT Estadual E da Frente Brasil Popular Que cuidam do cronograma da visita do líder petista O ato será em defesa da democracia Para protestar contra o presidente ilegítimo Michel Temer Combater as reformas que retiram os direitos dos trabalhadores E também aí vão batalhar em defesa das diretas já E da constituinte A manifestação também será em solidariedade Em defesa do ex-presidente Lula Denunciado aí Denunciando que eleição sem Lula é uma fraude Agora Um ponto a se tocar aqui Em relação Às reformas Em relação às reformas É É realmente importante o povo se mobilizar Porque é o povo que vai pagar o pato É Pela má gestão Não só do presidente Temer Mas também Da ex-presidente Dilma Rousseff Né O pato de ter Descontrolado as contas Do As contas do governo federal E quem vai pagar o pato é a gente Né O Temer Ele está fazendo essas reformas Quem vai pagar o pato é a gente Mas esse Esse prejuízo já veio começando desde o governo da Dilma Em 2011 Tá bom Agora são seis horas e cinquenta e oito minutos Em relação a essa A questão da Das direta já É complicado E eu acho que não vai passar Visto que é inconstitucional fazer É Entrar com esse pedido Agora Tá bom São seis horas e cinquenta e oito minutos Seis horas e cinquenta e oito minutos Na cidade das chaminés É Vamos chegar aqui Ao final do nosso programa Com a última notícia Que é o evento que celebra o dia do ciclista Com serviços gratuitos Tão ou mais importante aí Quanto pedalar Uma das atividades físicas Com mais adeptos no país É ser um ciclista consciente Das suas obrigações A manutenção periódica do equipamento Por exemplo É uma ação fundamental Para a proteção Do praticante da própria bike Inclusive O serviço aí É uma das ações gratuitas Que a estação duas rodas No Plaza Shopping Casa Forte Vai oferecer ao público Nessa sexta-feira E no sábado Em comemoração Ao dia nacional do ciclista Três mecânicos Estarão no local Realizando a troca Da sapata de freio E do cabo de freio E do contruinte Das dez da manhã Às sete da noite Agora são seis horas e cinquenta e nove minutos Eu quero agradecer aqui a você Pelo carinho Pela sua audiência E dizer que amanhã Estaremos de volta Aqui no nosso programa A partir das seis horas da tarde É a partir das três e meia Com o fim de tarde Com você E a partir das sete da noite Com o programa A partir das seis da noite Com o programa É Portal de notícias Aqui na sua esperança E logo Logo mais Às dez horas da noite Estaremos com a retransmissão Desse programa Através do Facebook.com Barra Ednando Barbosa Facebook.com Barra Ednando Barbosa Vai Retransmitir O nosso programa A partir das dez horas da noite Uma última notícia É que o decreto É Que os supermercados Negocinham aí Abertura aos domingos e feriados O presidente Michel Temer Assinou Nesse Hoje Um decreto Que reconhece O setor supermercadista Como atividade essencial Da economia Com novo status O setor passa a ter Segurança jurídica Para contratar Os seus funcionários E negociar com Prefeituras e sindicatos A abertura dos estabelecimentos Aos domingos e feriados Em todo o Brasil Essa foi a última notícia De hoje A todos Uma excelente noite Você fica agora Na programação da esperança Com a voz do Brasil E o resumo dos fatos Aí do governo federal Dos poderes legislativo E judiciário Agora são sete horas Na cidade do Paulista Tchau pessoal Você ouviu na Rádio Esperança Portal de notícias Com resumo dos fatos Da sua cidade Apresentação Ednando Bacosa Tchau 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 Tchau